Olá, pessoal! Nós estamos agora iniciando a parte 2 da nossa aula de História aqui pelo canal Educação. Hoje nós estamos discutindo sobre o processo de urbanização do território brasileiro. Nós analisamos aqui desde o Brasil colonial, passando pelo Império e chegamos agora aqui a partir do século XX, em que de fato a gente fala que houve uma urbanização, porque somente no IBGE, no censo de 1970, é que pela primeira vez o Brasil, a população urbana, superou a população rural. Então, o Brasil até a década de 70 do século XX ainda era predominantemente rural. E agora a tendência é que o Brasil se torne cada vez mais urbano. Então, vamos aqui analisar essa urbanização durante o século XX e aí depois a gente entra para começar a responder nossas questões. Então, lembrando, a urbanização no Brasil é muito mais significativa durante o século XX. Isso se deveu a um aumento da industrialização, principalmente a partir da década de 30, em que o Brasil começa a se industrializar, uma indústria muito mais pesada. Então, as pessoas começam a se deslocar, principalmente para as áreas sudeste do Brasil, naquela ideia de que poderiam ter uma melhoria de vida. Então, ali, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo vão receber uma grande quantidade de pessoas que se deslocam do Brasil inteiro. Bom, então, aqui acaba se criando uma hierarquia urbana. A gente tem o setor secundário, que é a indústria, muito responsável por essa urbanização. Lembrando que o Brasil também foi um país que demorou bastante para se industrializar, porque Portugal não admitia que o Brasil tivesse uma indústria, uma fábrica própria, então, é por fabricações próprias. Então, é por isso mesmo que demora bastante, porque o Brasil só entra, só começa nesse processo de urbanização a partir do século XX. Então, aqui no Brasil, nós podemos considerar que existem essas duas diferenças, essas duas hierarquias urbanas. Nós temos as metrópoles nacionais, as metrópoles nacionais, que são cidades que possuem uma grande influência econômica. Olha aí, as metrópoles nacionais, porque são as cidades que possuem uma grande influência econômica, política e social dentro do nosso país. E as principais metrópoles nacionais brasileiras são Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte e Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará e Brasília, no Distrito Federal. Então, dessas cidades, metrópoles nacionais, não tem São Paulo aqui, não tem o Rio de Janeiro, mas com certeza, porque elas estão aqui, com certeza, metrópoles nacionais também. E olha aí as metrópoles regionais, que têm uma capacidade de atração restrita à região que estão localizadas. Então, a pessoa está dentro daquela região, mas ela migra porque, mais uma vez, nós já sabemos. A pessoa está procurando trabalho, moradia, educação, um acesso maior à saúde. Então, são exemplos de metrópoles regionais brasileiras, Goiânia, Belém, Campinas. Aqui eu vou colocar também São Paulo e Rio de Janeiro, gente. Bom, a urbanização no Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial do país, é claro, porque a urbanização, de fato, vai impactar a forma como as cidades estão organizadas. Então, nós tivemos aqui uma urbanização que aumenta... Deixa eu apagar aqui. Aumenta o crescimento da quantidade de cidades, cada vez mais pessoas se deslocando. É claro que começa, essa cidade, ela começa a expandir cada vez mais. Então, nós temos aqui o crescimento da quantidade de cidades no Brasil. O desenvolvimento, pelo menos, foi preciso, né? Tem um desenvolvimento maior do transporte, das comunicações, porque uma cidade, a urbanização, ela é cada vez mais crescendo dentro de uma cidade, né? Os bairros ficando cada vez mais longe. As pessoas, elas tinham que ter uma forma de se locomover dentro dessa cidade, gente. Então, é claro que o transporte público, ele é fundamental para que uma cidade, ela consiga se estabelecer, que as pessoas, elas possam ter condições de viver dentro daquela cidade, se deslocar, que isso também é um direito de um indivíduo, né? Dentro do coletivo. E também entra a questão da comunicação, de conseguir se interligar com todas as regiões do Brasil. A gente sabe que ainda a comunicação, os sistemas de internet no Brasil, ainda não são dos melhores nas regiões rurais. As pessoas ainda têm muitas regiões que ainda não têm, né? Uma rede, de fato, né? De banda larga, de internet, de telefonia. O outro ponto foi o crescimento desordenado do meio urbano. E claro que sim, gente, porque essas cidades, elas iam crescendo, mas não eram planejadas, não foi uma urbanização planejada. É claro que nós tivemos cidades planejadas no Brasil. A própria cidade de Teresina é uma cidade planejada, mas isso não quer dizer que ela estava totalmente preparada para receber uma grande quantidade de pessoas. Então, a mesma coisa aconteceu com essas cidades no Sudeste, né? Que recebiam uma grande quantidade de pessoas, mesmo assim, não era uma urbanização, de fato, planejada. Então, é claro que vão aparecendo muitos problemas sociais, né? E problemas ambientais e problemas estruturais também. Porque não tem como. Se a cidade, ela não está preparada para receber aquela quantidade de pessoas, e mesmo assim, ela não para de receber, é claro que isso se gera um impacto. O outro ponto é a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, gente. Porque são muitas pessoas que vão chegando nessas cidades, e elas não ainda vão sofrer, né? Todo muito preconceito. A gente sabe que existe xenofobia no Brasil, principalmente com a galera que vem da região norte, da região nordeste, que se desloca para o sul, principalmente para o sudeste. Entra a questão da xenofobia, entra a questão de que nem todo mundo que migra vai ter acesso a uma saúde, uma educação, uma segurança de qualidade. Então, é claro que os problemas vão continuar surgindo, porque, afinal de contas, não houve um planejamento para aquela urbanização. E aí, nesse contexto aqui, a gente precisa falar dessas cidades, dessas desigualdades sociais. Eu mostrei a vocês essa fotografia na última aula, em que, de fato, ela é uma boa referência para a gente poder compreender um pouco dessas desigualdades dentro do meio urbano no Brasil. A gente, então, vê, do lado esquerdo, a favela Paraisópolis, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é considerada uma das maiores da América Latina. E, do lado direito, um prédio bem luxuoso, um condomínio luxuoso no Morumbi. Então, são duas realidades completamente distintas. E, é claro, isso também se deve a uma péssima distribuição de renda que existe no Brasil. É um problema que já vem de bastante tempo, desde o início da nossa história, com a colonização, com a má distribuição de terra também. Então, a gente vê essas desigualdades sociais, elas são gritantes. E, é bem, a gente consegue identificar ainda mais dentro da região urbana. Bom, agora vamos analisar aqui os principais problemas urbanos que existem no Brasil. Então, nós temos uma infraestrutura deficiente, porque falta saneamento básico. Saneamento básico é a gente ter uma coleta de lixo adequada, um tratamento de água, de esgoto. Infelizmente, isso ainda é um problema muito sério no Brasil, gente. Inclusive, a última pesquisa que foi realizada, de novembro até abril, no Brasil, na PNAD, que foi sobre o mapa da fome, que o Brasil voltou a entrar no mapa da fome. E uma das questões que foi constatada é que falta água potável no Brasil. Então, o Brasil é uma das maiores reservas de água doce do mundo. E, mesmo assim, a população no Brasil ainda falta água potável. Então, é claro que isso é um grande problema. Outra questão é o transporte deficiente. É um trânsito caótico. É um transporte deficiente, porque, claro, entra a questão das distâncias cada vez mais longas. As pessoas precisam de um transporte público. E um dos grandes problemas no Brasil é transporte público de qualidade. Não é à toa que a gente vê a própria cidade de Teresina ter enfrentado um problema com o transporte público. O diretório do transporte público essa semana se manifestou, fez uma cobrança. A gente tem pessoas que ficam até duas horas na parada de ônibus, esperando o ônibus para as universidades públicas. E aí o trabalhador, que muitas vezes mora a 30, 40 quilômetros do centro da cidade, ou dos seus locais, como é que essas pessoas vão conseguir se deslocar? Porque, é claro, o transporte privado também é algo, é um privilégio, é algo, é um poder, né, que você tem, não faz parte da realidade de todo mundo que ocupa uma cidade. E aí também tem a questão do trânsito caótico. Na cidade de São Paulo, existe um rodízio de automóveis, porque não tem como, né? As pessoas não conseguem ocupar todo mundo. Se todo mundo que tem carro decidir sair, a cidade para. Então, é por isso que tem o rodízio, as pessoas precisam se organizar de acordo com ele, né? Outro ponto é que desemprego, crescimento do comércio informal, o Brasil tem enfrentado, inclusive, né, o desemprego no Brasil sempre foi uma realidade para o trabalhador e para a população de baixa renda. E hoje a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas, ainda mais impactado esse quadro com a pandemia. É um comércio informal. Não tem como a gente dizer o trabalhador, ele não tem segurança nenhuma dentro de um trabalho informal, porque ele não tem nenhuma lei trabalhista garantida, sendo que é um direito dele, né? É um direito nosso. Também vem aí o aumento da violência, do crime organizado, porque é claro, a gente entra com todo esse choque de classe em que o Brasil é um dos países que apresenta uma das distribuições de renda mais desiguais. De acordo com o IBGE, um trabalhador que ganha mil reais por mês, né, que é o salário mínimo no Brasil, ele deveria ficar pelo menos 19 anos sem gastar nenhum centavo para que ele pudesse ter 0,001% de um bilionário no Brasil, gente. Então, é um número que a gente nem consegue imaginar, né? Tu passar 19 anos trabalhando sem gastar nenhum real para tu ainda ter 0,01% da riqueza de um bilionário no Brasil. Então, é algo realmente que é muito impactante, né? Isso aqui a gente ainda tem o aumento da violência, o aumento de pessoas morando em situação de rua, o aumento do uso do crack nas ruas no Brasil, que é uma droga, né? Principalmente, é muito presente na vida das pessoas que se encontram em vulnerabilidade na rua, porque é uma droga mais barata. Nós temos aí o crime organizado no Brasil, né, que isso gera também violência. A polícia militar no Brasil é a que mais mata, é a que mais morre. De acordo com o Foro Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência. Lembrando que eu sempre cito aqui as fontes para que não fique parecendo que é um achismo que eu estou tirando da minha cabeça, porque, afinal de contas, aqui, história é uma ciência e a gente precisa de fonte, né, de dados científicos para poder falar qualquer coisa. Outro ponto aqui são as habitações precárias, as favelizações, a favela, né, o início das favelas no Brasil tiveram início aí, eita, mas eu falei nisso, no século XX, em que, principalmente, né, durante o século XIX, a escravidão acaba em 1889, mas, em 1888, mas a população negra no Brasil não teve acesso à saúde, à educação, a trabalho, à segurança, à lazer, então, não foram inseridos, de fato, dentro da sociedade, né, então, continuaram sendo marginalizados, e aí, durante o século XX, a gente se entendia, se defendia muito que a modernização, ela não combinava nem com gente preta, nem com gente pobre, então, essas pessoas eram enviadas para as periferias, para os lugares mais longes do centro, né, e aí, o Brasil está aí, como um dos países na América Latina que apresenta inúmeras favelas, gente, nós temos favelas que moram 100 mil pessoas, é uma cidade, se a gente parar para pensar, né, outra consequência são a falta de áreas verdes, as áreas de lazer, claro, né, porque a gente tem uma tendência a verticalizar as cidades, né, a ter cada vez mais prédios dentro dessas cidades, temos aqui a poluição das águas, do ar, do solo, poluição sonora, poluição visual, então, as consequências de uma urbanização que não foi planejada, como vocês podem perceber, são inúmeras. Bom, então, agora a gente acabou, né, de fazer toda uma revisão dessa urbanização do Brasil lá no período colonial até o século XX e o século XXI, e agora nós iremos responder algumas questões que é para saber se vocês estão entendendo o conteúdo, então, vou responder aqui a primeira com vocês. A questão diz assim, a urbanização ela é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa na segunda metade do século XX em razão do... Olha aí as informações que a questão já está te dando. Está te dizendo que a urbanização no Brasil ela foi um fenômeno muito mais intenso na segunda metade do século XX. A gente fala ali, principalmente, 1940, mas só em 1970 é que a população urbana ela era maior que a população rural, né? Então, por isso que é na segunda metade do século XX. Isso aconteceu porque letra A, êxodo rural, com certeza, né, gente? O êxodo rural porque as pessoas elas estavam saindo do meio rural, se deslocando para o meio urbano porque acreditavam que dentro desse meio urbano teria uma possibilidade de poder melhorar a sua questão financeira, de ter mais acesso à saúde, à educação de qualidade. Então, ainda existe muito essa ideia, né? Mas a gente também precisa lembrar que esses espaços urbanos, eles não poderiam existir se não fosse o campo, né? Até mesmo a própria forma como a gente se alimenta. hoje no Brasil mais de 70% da comida que chega na nossa mesa em uma área urbana vem do campo, vem da agricultura familiar principalmente. Então, isso é muito importante que a gente consiga refletir que o meio urbano ele não existiria sem um meio rural, tá certo? Então, aqui, primeira questão, alternativa verdadeira, letra A. Vamos agora para a nossa segunda questão e aqui eu vou dar um tempinho de três minutos para que você possa responder e aparecer aqui no nosso bate-papo com a resposta, tá certo? Então, Tiago, três minutos, por favor. Tchau. 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 Ok, pessoal. Então, estamos de volta para que a gente possa responder nossos exercícios, nossas questões sobre o período de urbanização no Brasil. Então, seria muito interessante que vocês conseguissem responder porque aí vocês vão ter uma noção se realmente estão entendendo o conteúdo. Então, vamos lá. Olha, segunda questão. Desculpa. O processo de urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de uma forma lenta e gradual. Olha aí, está te passando as informações. Então, o processo de urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de uma forma lenta e gradual. De maneira que houve uma estruturação das cidades das cidades e um investimento em políticas de emprego e renda para a população. Por sua vez, nos países subdesenvolvidos, a urbanização foi caracterizada pela letra A, emprego de mão de obra escrava na construção civil. bom, vamos ver aqui as outras, né? A urbanização foi caracterizada. Letra B, aumento da oferta de mão de obra qualificada na indústria, fomento de políticas públicas para habitação social. Letra D, crescimento rápido e desordenado nos centros urbanos ou investimento na expansão de monoculturas e exportação. Gente, aqui com certeza é um crescimento rápido e desordenado. Nós aprendemos, né, que quando a gente fala em urbanização, pensando aqui na lógica mundial, a urbanização, ela tem início ali na Inglaterra por volta de 1750 na metade do século XVIII em que essa população ela vai cada vez mais para o meio urbano, né, ali na Inglaterra devido à revolução industrial, porque aquele trabalho manual e artesanal que era desenvolvido no meio rural não era mais valorizado. Então, é claro que esses trabalhadores artesãos vão ter que se deslocar procurando trabalho, gente. Só vão encontrar esse trabalho dentro dessas fábricas. então, lá no início da urbanização na Europa, na Inglaterra, também foi um trabalho, foi uma urbanização muito descontrolada, desordenada. E aqui no nosso período, no Brasil, que é considerado um país subdesenvolvido, eu sei que alguns livros de geografia ou então quando a gente quer fazer uma propaganda, dizem que a gente não deveria mais usar essa nomenclatura subdesenvolvido, mas sim que o Brasil está em desenvolvimento desenvolvimento. Então, aqui com certeza foi porque nós tivemos um crescimento rápido e um crescimento muito desordenado. As cidades, elas não estavam preparadas para receber uma grande quantidade de pessoas aqui durante o século XX. Com uma grande quantidade de pessoas com essa urbanização do início do século XX. Então, segunda questão, alternativa verdadeira, letra D. terceira questão, assinale a alternativa que apresenta uma sentença correta sobre a urbanização do Brasil. Letra A. A modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população do campo para a cidade. Bom, se as pessoas, o que a gente tem é que essas pessoas se deslocam do campo para a cidade porque elas estão procurando uma saúde, uma educação, uma segurança, uma moradia, oportunidade de trabalho. Então, são condições, procurar essas condições com uma qualidade maior do que a gente estava encontrando no campo. Então, não faz sentido eu dizer que a modernização das áreas rurais é que fez com que essa galera saísse do campo para o meio urbano. Então, com certeza que é letra A falsa. Letra B. O crescimento das grandes cidades brasileiras foi substanciado pelo planejamento urbano das suas vias públicas. Gente, o crescimento das cidades brasileiras não foi porque ela estava preparada com uma estrutura de vias, estrada, transporte, saúde e educação. A urbanização aconteceu de uma forma desordenada. Aconteceu porque a industrialização estava se firmando ali na década de 30 e a galera queria fazer o quê? Conseguir trabalho. A galera estava se deslocando porque queriam melhores condições de emprego, queriam melhores condições para conseguir sobreviver. Então, não é porque a cidade estava completamente preparada, tá certo? Então, quero que vocês se lembrem disso. Bom, então, a modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população do campo para a cidade. Letra B. Letra C. As maiores cidades do Brasil estão concentradas no interior do país, em regiões como Centro-Oeste e OER. Centro-Oeste é falso. Letra D. As grandes cidades brasileiras sofrem com poucos impactos ambientais, como poluição do ar. Claro que não, gente, a cidade de São Paulo é uma das mais poluídas. Inclusive, eu lembro que em 2019 ela teve uma grande... Eu acho que eu até coloquei aqui essa questão sobre a poluição na cidade de São Paulo também. Letra E. A urbanização do Brasil não está atrelada ao processo de implementação de unidades fabris. Com certeza é falso, porque o nosso desenvolvimento, a nossa urbanização foi justamente por causa da industrialização que começa ali na década de 30. Gente, aqui está tudo falso. Deixa eu ver. Letra A. A modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população do campo para a cidade. Aqui, sinceramente, todas estão erradas. Todas estão erradas. Então, tira isso aqui e fica essa informação. Aqui está tudo errado. Não tem como. Então, vamos para a quarta questão. O Brasil, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, sofreu um processo de urbanização muito acelerado. O problema social derivado do crescimento das cidades foi letra A, o incremento de bairros planejados. Nós também não tivemos esses bairros planejados. Geralmente, a galera ia viver nos bairros operários, que eram os bairros que eram mais próximos das fábricas. Por que, gente? A galera passava, no início do século XX, nós não tínhamos nenhuma, a gente não tinha nenhuma lei trabalhista. As leis trabalhistas, elas vão aparecer na Constituição de 1934, na CLT de 1943, o governo do Getúlio Vargas, o primeiro governo, que é conhecido como a Era Vargas, porque depois ele volta na década de 50. mas aí, aqui, por isso mesmo que foi uma urbanização desorganizada, e aqui, as pessoas, elas não tinham um bairro planejado, elas iam viver perto das fábricas, porque elas passavam tanto tempo, 14, 15, 16 horas dentro dessas fábricas, que restava pouco tempo para essa pessoa lá em casa, gente. Então, a ideia é que essas casas fossem mais perto das fábricas, que geralmente eram os cortiços, em que essa população era muito comum, elas dividiam o banheiro e a cozinha com 30, 50 famílias. Então, aqui, com certeza falso. Letra B, acesso ao saneamento básico, bom, a gente está falando de problema, se eu tenho acesso a um saneamento básico, então, eu sou privilegiada e não estou enfrentando um problema social, então, com certeza falso. Letra C, crescimento da oferta de emprego, falso também, planejamento urbano das cidades, falso, porque a própria questão já está te dizendo que foi um processo acelerado e desorganizado, tá certo? E aí, aumento da violência urbana, com certeza, gente. dentro dos centros urbanos, nós temos cada vez mais diferenças sociais, mais diferenças de classe, a gente tem o tráfico de drogas, a gente tem também o consumo, né, de drogas pela população que vivem uma situação de vulnerabilidade, que moram nas ruas, né, que vivem em situação de rua, então, é claro que vai ter a violência urbana, né, são as cidades que a gente tem os maiores números de assalto, de conflito, no trânsito, sequestro, roubo, então, os problemas aqui em relação à violência, eles são bem mais frequentes nos centros urbanos, né, e, cada vez, quando uma cidade ela é cada vez mais urbana e maior, é claro que ela vai enfrentar mais problemas ainda. Então, aqui, a quarta questão, alternativa verdadeira, letra E. quinta questão, como é chamado o processo de integração de duas ou mais manchas, né, urbanas, de cidades distintas, promovido pelo crescimento da área urbana? Bom, aqui, o nome é centrificação, não, é cornurbação. Então, aqui na cidade de Teresina, a gente tem isso, né, praticamente ali, com a cidade de Altos, em que é mais próximo daqui, muitas pessoas, né, vivem em Altos, mas acabam vindo trabalhar na cidade de Teresina. A gente também tem a vizinha Timon, que é do Maranhão, é um outro estado, mas que é muito comum, as pessoas dormem, vivem, né, dormem em Timon, mas, de fato, trabalham, estudam na cidade de Teresina. Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra E. Agora, vamos aqui responder a nossa sexta questão, que diz assim, o predomínio mundial da urbanização, com o crescimento do número absoluto de cidades, teve como uma das suas consequências? Bom, letra A, a terceirização da economia, que levou à absorção da população economicamente ativa dos setores primários e secundários. Bom, essa é, vamos ver as outras. Letra B, a terceirização da gestão pública, que contribuiu para otimizar recursos ao restringir os cargos e os locais de atuação de profissionais. Não, né, a gente, é falso. Terceirização da gestão pública, não. Letra C, o fim do setor secundário, que, claro que não, né, porque é justamente da industrialização. A gente já viu que a urbanização do Brasil, ele se intensifica no século XX, porque pela primeira vez a gente vai ter uma industrialização de fato acontecendo no nosso país. Letra D, a valorização do terceiro setor, que ampliou o papel do comércio para suprir as necessidades de consumo das populações. Gente, de fato, a gente vive dentro de uma sociedade que a ideia é que as pessoas possam consumir cada vez mais, mas também não dá para a gente dizer que o comércio foi decisivo para a nossa urbanização, porque as pessoas tinham que consumir mais. As pessoas, na verdade, elas, é o comércio, a urbanização acontece porque é muita gente vivendo dentro de uma cidade e as pessoas estão procurando trabalho, não porque elas querem consumir. Se você tem poder aquisitivo, você consome no urbano ou no rural, gente. A pessoa migra é justamente porque ela quer ter uma melhoria de vida, da questão econômica, de acesso à saúde, à educação. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra A, que é a terceirização da economia, que vai absorvendo essa população ativa, economicamente ativa, que é o que faz a economia girar dentro do país. Sétima questão. Um bom exemplo... Deixa eu ver... Ah, está certo. Oitavo. Um bom exemplo de como a indústria estimulou a urbanização pode ser verificado na própria Inglaterra do século XIX. Olha aí como a indústria estimulou a urbanização. A gente vê na Inglaterra do século XIX, na Inglaterra do século XVIII, porque do século XVIII a população migra para o meio urbano para trabalhar dentro das fábricas, já que seu trabalho manual e artesanal não era mais valorizado. E aí, agora, no século XIX, já tem o quê? 100 anos de industrialização na Inglaterra. Então, em 1800, apenas 25% da população desse país era urbana. Olha, gente, no início do século XIX, apenas 25% dessa população era urbana. Um século, 100 anos depois, com o crescimento da industrialização, 75% dos ingleses já moravam nas cidades. Esse processo se reproduziu mundialmente. em alguns países de forma imediata e em outros tardiamente. Isso a gente consegue perceber no Brasil, que a gente vai ter uma urbanização de fato no século XX. A Inglaterra já estava pelo menos há 300 anos se urbanizando. Então, sobre essa relação entre industrialização e urbanização, tem-se que, letra A, após a Segunda Guerra Mundial, acentuou-se o processo de desconcentração industrial quando as indústrias abandonaram áreas tradicionais nas grandes cidades e deslocaram-se para outras localidades. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, acentuou-se o processo de desconcentração industrial. também quando as indústrias abandonaram áreas tradicionais nas grandes cidades e se deslocaram para outras localidades. É porque essa ideia, a gente tem a concentração industrial, principalmente ali nas cidades que já eram as capitais, as mais desenvolvidas, e a galera começa também a enviar um processo de... Começa a enviar as indústrias para o interior, para as regiões mais afastadas, até por uma lógica de que, às vezes, a hora de trabalho, a mão de obra do trabalhador é até mais barata no campo do que na cidade. A gente consegue perceber isso, a gente ainda vai estudar sobre neoliberalismo no Brasil, porque a gente também tem uma grande quantidade de indústrias multinacionais que entram no Brasil ou em outros países da América Latina porque a hora de trabalho no Brasil, na América Latina como um todo, é muito mais barata do que a fábrica que está na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, gente. Então, olha aí também a lógica. Então, começam a desconcentrar essa industrialização essas fábricas começam a ficar mais distantes, elas começam a se deslocar para o meio rural, não necessariamente para o meio rural, mas elas começam a sair de uma forma mais intensa do meio desses centros. Está bom? Então, aqui, acho que essa é a verdadeira, mas vamos ver as próximas. Letra B. A produção em larga escala resultante do processo de industrialização permitiu a expansão das atividades agrícolas e uma maior distribuição da população urbana para o espaço rural. Não. A gente já sabe que a tendência é justamente que o Brasil fique cada vez mais urbano. Se no ano de 2010, de acordo com o IBGE, 84% do Brasil já estava, a população já estava concentrada no meio urbano, não é, gente? E em 12 anos, a gente já passou os 90%. Então, aqui, letra A verdadeira. Letra C. Os primeiros núcleos urbanos surgiram em virtude da instalação de pequenas indústrias, denominadas manufaturas, que necessitavam de uma grande quantidade de mão de obra para a produção. Vocês até poderiam pensar que era uma alternativa verdadeira, mas ela é falsa porque não era manufatura, não era uma indústria pequena, era uma indústria pesada. A partir da década de 30, no governo do Getúlio Vargas, ele investe nessa indústria pesada, do ferro, do maquinário. Então, com certeza que falso. Letra D. O período relativo à industrialização dos países desenvolvidos, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, falso, né, gente? A Inglaterra se envolveu na Segunda Guerra Mundial, mas a Inglaterra começa a se industrializar ainda na metade do século XVIII. Então, não tem como, né, 1750, metade do século XVIII. Quando a gente começa a se industrializar, a partir da década de 30, do século XX, no governo do Getúlio Vargas, a Inglaterra já estava há 300 anos no processo de revolução industrial e de urbanização. Então, é uma diferença muito gritante de pegar um país que está há 300 anos atrasado, gente, em um processo de urbanização. Não tem como, né? Falso. Então, letra E. Segundo a Revolução Industrial, várias cidades industriais surgiram. Falso também, né? Então, só para a gente fechar aqui, a oitava questão, leio o trecho abaixo. Empreendimentos que elegem certos espaços da cidade considerados centralidades, olha aí as metrópoles nacionais, centralidades e que transformem áreas de investimentos públicos e privados, olha as desigualdades regionais, culminam na valorização imobiliária porque o centro das cidades geralmente, né? O metro quadrado mais caro é no centro, é por isso que a tendência, né? Do início das favelizações, né? Da favelização no início do século XX é porque era a galera que era pobre e preta enviada cada vez mais longe, né? Do centro, porque o centro, ele é mais caro. Você entende que no centro mora a elite, né? Preferia mora quem é pobre, né? Então, isso aqui, gente, a gente é chamado de gentrificação. Quando a gente tem uma industrialização mais centralizada, investimentos públicos e privados, a gente tem uma elitização do local, as pessoas acabam tendo mais acesso à saúde, à educação, à segurança. Então, o nome desse segmento aí é gentrificação. Beleza? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender. Durante todo o nosso primeiro semestre, a gente discutiu sobre conteúdos que fazem parte da nossa realidade, como também aqui é o processo de urbanização. E no nosso segundo semestre, a gente vai continuar discutindo outros conteúdos de história que são fundamentais tanto para o Enem e como para a gente poder ter uma noção, um senso crítico da realidade que a gente vive. Então, eu sou a professora Keori Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro semestre. E a gente se encontra agora aqui, só lá em agosto, tá certo? Então, ótimas férias, beijos e até mais!